E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Galera, hoje eu vou fazer um vídeo aqui no canal que é um quadro que vocês gostam muito, que é o quadro do Uber com a Porsche Panamera, mano. Eu tenho esse carro aqui, cês tá ligado que eu já fiz vários vídeos de Uber com ele e com outros carros que eu tenho, que eu já tive. E assim, rapaziada, eu tenho um aplicativo aqui de Uber que tá cadastrado um Nissan Versa branco, que é o carro em que eu vou buscar as corridas pra fazer. Só que o que os clientes, os passageiros não sabem é que eu não vou com o Nissan Versa, eu vou com a Porsche Panamera. Essa caranga aqui, mano, que vou falar a verdade pra vocês, o negócio é bruto. Imagina cê pedir um Uber e o Uber chegar e ser esse carro. Ó, cheguei aqui pra cês verem, rapaziada, o negócio, mano. Vou dar uma ligadinha, cês vão entender do que que eu tô falando aqui desse carro. Já pensou? Cê pede um Uber, né? Beleza, tá lá seu Uber indo e tal, né? E aí, do nada, o carro do Uber chega e é uma Porsche Panamera dessa com esse rompo. Chega a tremer, chega a chacoalhar, tá ligado? Mano, qual será que vai ser a reação dos passageiros, rapaziada? Vamos ver? Ó, cês tão curioso pra ver? Deixa o like, se vocês querem mais vídeos desse quadro aqui no canal, deixa o like também, compartilha aí com seus amigos, se inscreve, tamo rumo a 15 milhões de inscritos, conto com a ajuda aí de todo mundo, beleza? Bom, vamos sair aqui de casa, vamos ativar o nosso aplicativo do Uber e, seja o que Deus quiser, vamos ver se a gente vai encontrar alguma corrida. Bora lá! Rapaziada, ó, tamo indo pra nossa primeira corrida, porta da faculdade, faculdade sempre tá fumegando toda vez, mano. E assim, vamos ver qual que vai ser a reação desse passageiro, né? Porque, tipo, ele pediu um Uber, no aplicativo tá um Nissan Versa, só que o carro que vai chegar é uma Porsche Panameira, mano. E braba, por sinal, né? Chegar como, mano? Qual será que vai ser a reação do passageiro? Tá aqui, aparecendo aqui, não sei se é Marrone, Morrone, o nome do cara, eu nunca vi esse nome, hein? Eu sei que é assim, mano. Mano, vamos ver se o passageiro vai querer aceitar, né, essa corrida, né? Porque, tipo, mano, todo dia você pede um Uber, vem outro carro e, além de tudo, outro carro ser um carro desse, né? Tem pessoa que pode ter medo, coisas assim. Só tem uma pessoa ali, velho. Olha que é esse cara, velho. Tem um cabareirão. Fala, brother, beleza? Você pediu um Uber? Sim, eu pedi, mas é um outro carro, na verdade. Ah, é Mike que tá aí? Sim. É? Na verdade, sou eu. O carro que tá no aplicativo aí, ele quebrou e eu tive que vir com esse aqui. Aí eu tô fazendo as corridas com ele. Se não tiver nenhum problema pra ti, vou descer nele a corrida. Não sei não, na verdade. Não vai ficar mais caro ou algo do tipo? Não, não muda nada. O único problema aqui é que o carro não é o mesmo do aplicativo. Mas se você quiser, eu confirmo minha identidade aqui pra ti e tudo certinho. Tá bom, então. Tem problema se eu ir na frente? Não, nenhum. Tranquilo. Opa, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Se ele tá aqui. Aí. Tranquilo, cara? Tranquilo. Tá indo ali pra... Tá indo lá na beira do lago ali? Isso mesmo. Lá perto do poço de polícia só, né? Na guarda municipal lá? Isso. Ah, pode crer. Abadão, né, cara? Vamos fazer o mesmo correria, né? Trabalhar. Vamos, vamos. Aquele jeito, né? Que modelo é esse carro aqui, cara? Esse aqui? Esse aqui é Porsche Panamera, esse aqui. Panamera? Panamera. Legal. Legal, né? E esse daqui, essa aí? Isso aí? Eu não. Não, não. Desculpa ficar encostando. Não, não tem problema não, velho. Tem uma balinha? Tem uma balinha? Ah, eu acendo. Eu vou ver o que você tem lá. Se você quiser. Tem uma balinha aí. Obrigado. Aí. Eu vou aceitar uma balinha de mim mesmo. Eu peço, se puder deixar uma nota boa lá, cara. Fechou. Sabe? É o quê? Um 5.3. E aí, então. Deixa eu tirar o som aqui, né? Tirar o som aqui. Não sei se você escuta os pizeirinhos. Pizeirinhos, isso aí, né? As famosas. E aí, então. Tá com pressa ou querendo que vai mais de boa? Ah, é de boa, não é? Mano, se quiser que vai mais rápido, acho que eu consegui um pouquinho mais rápido. É com vocês. Tem um semáforo, né? E tal, mas é que o preço sempre, assim, é o melhor atendimento, assim, para os meus clientes, sabe? Chegar mais rápido no lugar, né? Com segurança. Sim, sim. Então, legal. Diferente aqui. Eu tenho um lá no México, na verdade, um Porsche também. O quê? É um Taycan. Você tem um Porsche também? É, mas tá em outro país, na verdade, agora. Ah, você não é daqui? Não, eu sou de fora, na verdade. Ah, legal, né? Acaba no México. Então, eu tô passeando pela cidade. Tô passeando pra cá? Tô passeando. Cara, aqui é legal, hein, velho? Se quiser gostar daqui, aqui é legal, velho. A cidade aqui é maluca, hein? É? Ah, aqui é doideira, né? O que que tem aqui, na verdade, pra fazer na cidade? O que você acha? Ah, Daniel, esse que é o problema. Não, tem bastante coisa, eu acho. Dá pra sair pro shopping aqui, tem umas festas. De vez em quando tem uns eventos universitários. E tem chuva, né? É, aqui não tá parando de chuva, né? Tô me perguntando. Pô, mas você tem uma Porsche Taycan? É. Nossa, ele tá de Uber, cara. Triste, hein, velho? Ah, quando você tá em outro país, você não tem suas coisas. Não tem como trazer? Não. É muito... Não dá pra trazer? Sei lá, algum tipo de transporte, frete, containers, alguma coisa assim. É muito caro e muito difícil, na verdade. É. E acaba o preço de uma aqui. Ele não compensa, né? Não compensa. Mas eu vou comprar, eu vou comprar um carro aí. Porque fora do Brasil, nós tem muito carro, né? Legal, né? E barato, né? Bastante. Você converte, fica muito mais barato que aqui. É, cara, correria, velho. E você faz Uber direto? Eu trabalho de Uber. De Uber, né? Esse carro que eu uso pra andar nas horas vagas, assim, né? Só que daí quando o meu ver se estraga, que nem agora pegou fogo no jincre. Aí eu não gosto de ficar parado, né, cara? Tem que estar trabalhando, tem que estar na correria. E ir atrás do nosso. Caramba. Ele não gasta tanta gasolina, assim. Então, de certa forma, até vale a pena, sabe? Esse daqui é o híbrido, né? Ele é híbrido. Aí se eu quiser andar com ele elétrico ou antes, sabe? Olha aqui, ó. Claro. Carro elétrico, né? Aí, tipo, aí economiza. E de que ano que é esse daqui? Ele é 2018. 2018? 2018. Não quer ser longe de andar muito elétrico, não. É uma primeira, sabe? Gosta do barulho. Bem legal, né, cara? É mais emocionante, assim. Ah, é bom demais. Chegando já, hein? Gostou? É rapidinho, na verdade, né? É, rapidinho, mas pra vir a pedra ali onde você tava, até não... É bem complicado, né? Ah, foi na verdade. Eu levei um susto, na verdade. Levei uma sorte, velho. Olha pra um Porsche, velho, Uber. Olha só. Tem que deixar a nota boa lá pra mim, hein? Deixa a nota boa lá pra ajudar nós. Vou deixar, pode deixar. Tá no cartão aqui, se puder dar uma caixinha também, não liga, velho. Eu posso, na verdade. Se quiser, pode dar uma pela aplicativa aí, não tem problema. Ah, eu te dou uma agora porque eu faço questão, na verdade. Pô, louco. É. Foi surpresa, essas coisas. E sim, velho. Seis pila. Já tem tempo que eu não vi uma nota de dois reais nova, assim, velho. Novinha. Novinha. Saquei quando eu cheguei aqui. Foi sim. Obrigadão, hein? Não, fica aí contigo. E sim. Pra ajudar aí o... Com o teu tronco, né? Não, porque... Pode, velho, trabalhar, hein? Do berzeiro, você pega cada coisa também, a situação. Aqui no Brasil, como é que tá em questão de trabalho, né? Tá difícil agora arranjar por um tempo? Depende, de Uber não. Uber, você ligou o aplicativo e sai uma corrida. Legal. A gente sabe disso daí. Na hora que eu busquei você ali, eu tinha ligado o aplicativo e tinha uns... Cinco minutos, no máximo. Tu já parece muito a corrida. Legal, velho. Bem de boa. Uma cidade bonita aqui, né? É, tem esse lago aí, ó. Tem uns cocôzinhos só de cachorro, boiando ali, coisa assim, mas... É um lago bonito, né? Tem que dominar uma boca por aí, na verdade. Eles tinham me falado, né? Ah, você vai ficar aqui, ó. Se você quiser, você pode fazer uma caminhada aqui, ó. Tem uns pedalinhas ali também. Não, tem que tomar cuidado com a água, velho. A água é meio suja. Ah, é? É. Enfim, a gente tinha água ali do lado. Entendi. Você tá me deixando com mais medo de Londrina, na verdade. Não. Não. O negócio é top, velho. A água ali é... É. É. É isso aqui. Vamos dar uma mão aqui, né? E também um pouco da cidade, né? Conhecer um pouquinho. Sim. Nossa, vai gostar de gostar. Legal demais. Vou gostar. É ali na frente, na verdade. Depois da curva ali? Isso. Depois da curva. Por aí, na verdade, já tá bom. Olha aqui, ó. Pode ser. Fechou, hein? Ó. Tá no cartão aqui, né? Tá. Obrigado, hein? Deixa uma nota boa pra nós lá, hein? Vou deixar. Valeu pela caixinha aqui, hein? Nada. Que isso. Obrigado, hein? Opa. Tchau. Falou. Ai, rapaziada. Tá em terreiro, hein, mano? O cara me deu uma caixinha aqui a seis pila, rapaziada. Rachou, hein, mano? Rachou, rapaziada. Rachou, rachando, hein? Ó. Fazer o seguinte, mano. Vamos continuar aqui na busca. Vamos ver se vai aparecer mais alguma corrida. Ó, rapaziada, ó. Corridinha. Vamos aceitar aqui pertinho. Falei pra vocês, mano. Uber Full Mega. E vamos ver aqui qual que vai ser a reação desse passageiro aqui. Essa eu quero ver, hein? Qual será que vai ser a reação do passageiro na hora de chegar ali num full Nissan Versa. Ó. Vamos, vamos. Tá vendo aqui? Tem dois caras, hein? Opa, vocês pediram Uber, hein? Cara, eu pedi esse... Wesley? Sim, mas... Não é o Versa, não é? Aí é outro carro. É que o Versa, ele tava cadastrado aí no aplicativo, eu faço Uber com ele, só que pegou fogo no Giclê, sabe? Morse? É, do Versa. Eu tinha emprestado ele pra minha sogra, não sei o que aconteceu. Mas a sogra sobreviveu. Não é possível. Aí, eu vim com esse aqui, cara, porque eu gosto de estar sempre trabalhando, não gosto de ficar parado, sabe? Eu acho que assim, o homem, ele só tem dignidade se ele trabalhar e correr atrás do dele todo dia. Então, por isso eu tô aí na luta, cara. Se tiver algum problema pra vocês, eu cancelo a corrida aqui. Sábado, né? Sábado? Vambora, vambora. Deixa eu abrir aqui. Licença, licença. Opa. Vocês estão indo ali pra Avenida Higienópolis? Cara, não estão indo comprar o suco da felicidade. Deixa eu aceitar aqui. Não tem conveniência ali. Como assim? Comprar a cerveja, né? Sabadão, calor. A gente tá indo ao churrasco, não costa na conveniência. A gente tá indo ao churrasco? Opa. Aí sim, cara. Olha, chegando de Porsche, do churrasco. Mas é lá o churrasco, lá onde vocês vão mesmo? Passar na conveniência e depois a gente vai pra lá. Ah. No caso, é pra fazer uma parada lá ou vocês vão ficar por lá, por enquanto? Então, a gente tem que esperar uma galera lá. Vamos lá. Ah, entendi. Entendi, hein? Caraca. Rapaz, você vai fazer o que é hoje? Hoje? Cara, eu vou trabalhar, velho. Tô na luta, entendeu? Não, vamos, vamos, sei lá, esse dia aí, rapaz. Vamos pro churrasco aí. Partiu, o dia tá lindo. Mas que churrasco é esse? Cara, é churrasco com carne e bebida. O resto a gente dá um jeito. Carne com bebida? É. Realmente, eu tenho medo, cara, dessa história de churrasco, sabe? Meus amigos, toda vez que eles me chamam pra algum churrasco, eu chego lá, eu nunca como a carne. Então, você vai correr esse risco. É, churrasco lá, eu não ia falar não, mas a história é a mesma. Então, é certo que você vai ficar um monte ali, né, de Bitxenópolis. Na conveniência ali. Na conveniência, né? E aí lá vocês já vão comprar carne? Lá a gente vai comprar bebida, eu acho que a carne já foi comprada. Se não foi, talvez nem tenha, talvez seja só bebida. Entende, esse churrasco vai ser muito fruto, então, hein? Você é louco? Tô indo de boa aqui, velho, aqui. Você está assoso pra chegar no churrasco, né? É bem parecido com o VESC, a gente pediu o número, né? Então, cara, o VESC pegou fuga, a sogra sobreviveu, cara. Sobreviveu? Pô, você está falando, segue isso aí, velho. É sério, velho. Não sei se eu dou meus pesos, meus parabéns. Ah, ela sobreviveu, viu? Você gostava dela? É, não. Você gostava? Oi? É, né, geralmente, a sogra é difícil de lidar, né? Ah, é complicado, cara? Bater um laço afetivo, assim, né? Então, o sentimento é um pouco bom, um pouco. Mas eu estou triste pelo Versa, né? Ah, não, com certeza. O Versa, coitado. Pra lutar com ele aqui agora, velho. Mas eu sou um cara guerreiro do mesmo jeito, sabe? Rapaz, meu Deus. Rapaz, vai ser a... Eu acho que... Brinda, esqueci, eu só peço assim... Ainda bem que acabou a cerveja, eu ia derramar tudo. Cara, eu só peço assim, deixar uma notinha boa lá pra mim, sabe? Pô, louco. Se puder deixar uma caixinha pelo aplicativo ali também, filé. A gasolina subiu, né? Estou tão bagulho louco, cara. Pessoal, não sei se essa corrida vai valer a pena pra você. Não, vai. Sempre vale, cara. Sempre vale, entendeu? O importante é cumprir as obrigações. Isso. O importante é estar ali correndo atrás do ouro, né? Rapaz, mas esse churrasco vai estar bom, hein? Vai por mim. Vai ter muita mulher lá? Já vou passar o contrato. Se você acabar o trampo cedo, encosta lá. Sempre mexe o doce, né? Esse tempinho ainda... Pode ser. É aqui, rapaziano? É aqui. Tá no cartão aqui, né? Tá no cartão, certo? Ó, obrigado, hein? Valeu. Valeu, abração. Tudo de bom, viu? Bom churrasco feito vocês, hein? Tamo junto. Vai de leve. Deixa a notinha bolada pra nós, a caixinha. Se você não pode, que aproveita pra você. Valeu. Obrigado, hein? Rapaziada, conta os caras que é mais louco que nós, né? Esses dois, mano. Esses caras vão acabar com o mundo hoje, parceiro. Esses caras vão acabar com o mundo, rapaz. Deixa aí nos comentários aí qual que é a opinião de vocês. A respeito dessa viagem. Deixa aí nos comentários. Ó, fazer o seguinte, mano. Vamos ver se eu rodo mais um pouco. Aparece mais alguma corrida. Se não, já vou me despedindo aqui de vocês. Deixa o likezão aí no vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos de Uber com a Porsche Panameira. Eu vou estar lendo o comentário de vocês. Se vocês quiserem, eu trago mais vídeos igual esse. Beleza? Bom, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.